Olá pessoal, eu sou o Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Raval H6 HEV 2024. Por dentro e por fora, carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Raval H6 HEV 2024 pode ser comprado nas cores azul topázio, branco ágata, cinza diamante, marrom cítrico, preto rematita ou vermelho granada. O Raval H6 2024 é híbrido, funciona com dois motores. O motor a combustão é 1.5, é um turbo compressor de 4 cilindros com 171 cavalos de potência e 29 kgfm de torque. O motor elétrico é dianteiro com 136 cavalos e 25 kgfm de torque. A potência combinada é de 243 cavalos e o torque combinado é de 54. A capacidade da bateria é de 1,6 kWh, faz em média 13,8 km por litro na cidade e 12 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 7,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 175 km por hora, sempre com gasolina. As medidas do Raval H6 2024 são comprimento 4,68 m, entre eixos 2,73 m, largura 1,88 m, altura 1,73 m, tem um tanque de combustível para 60 litros, e a capacidade do porta-malas é de 560 litros, altura mínima do solo, 181 mm, vem com freios a disco nas 4 rodas, rodas de 19 polegadas, transmissão automática de 2 velocidades, direção elétrica. Os principais itens de série R do Raval H6 2024 são Abertura do porta-malas com sistema Fuel Heads, sensor de chuva, friso de teto em black piano, moldura das janelas em black piano, antena tipo Cherk, grade frontal cromada, retrovisor externo com setas e rebatimento automático, acabamento interno em black piano, banco com revestimento em couro ecológico, banco dianteiros com ajuste elétrico e ventilação e ajuste de lombar para o motorista, banco do motorista com ajuste de lombar, volante multifuncional revestido em couro ecológico e ajuste de altura e profundidade, carregador de celular por indução, apoio de braço frontal com revestimento em couro ecológico, porta-copos na parte frontal e nos bancos traseiros, banco traseiro rebatíveis, 6 airbags frontais, laterais e de cortina, aviso obrigatório de uso de cinto de segurança para todos os ocupantes e isofix, distribuição eletrônica de frenagem, sistema de controle de tração, em caso de colisão traseira, o carro aciona os freios para evitar engavetamento, o carro adapta a velocidade de acordo com as curvas, brake assist, heel dissect control, cinto de segurança completo e acionadores, banco traseiro com cinto de segurança de 3 pontos, assistente partida em ladeira e subida, freios com sistema de prioridade que permite frenagem mesmo quando o acelerador está pressionado, 4 conexões USB de 10 watts, 12 sensores de estacionamento, 5 câmeras, 2 radares, frenagem autônoma de emergência para baixas velocidades, câmera de 360 graus, sistema ativo de estacionamento, auto-reverse, refaz os últimos 50 metros, ACC adaptativo, alerta de frenagem de emergência autônoma, alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de assistência e centralização em faixa, condução semi-autônoma, nível 2+, assistente de ponto cego, alerta de frenagem autônoma de tráfego cruzado, desvio inteligente, afasta o carro durante a ultrapassagem de caminhões em até 30 centímetros, EDR grava o comportamento carro de direção funcionando como caixa preta, reconhecimento de placas de velocidade com aviso e limite de velocidade, Smart Key liga e desliga, abre e fecha o veículo apenas com aproximação da chave, alarme anti-furto, fechamento automático das portas programável 15 ou 30 quilômetros, destravamento automático das portas em caso de acidente, chave com função pânico, dispara a buzina, computador de bordo com tela LCD de 10,25 polegadas, comando de voz 100% em português, App My GWM permite diversas funções remotas, conectividade Apple CarPlay Android Auto sem fio, tela multimídia de 12,3 polegadas, GPS nativo, Wi-Fi 4G, ajuste do volante de som de acordo com a velocidade do veículo, 4 modos de condução, 3 modos de assistente de direção, 8 alto-falantes, 4 tweeters, total de 140 watts, Head-Up Display, retrovisores com setas e rebatimento automático, retrovisor interno anti-ofuscante, janelas com função anti-esmagamento, fechamento das janelas por meio de controle remoto, vidros verdes e vidro traseiro com função anti-esmagamento, farol Full LED, lanterna traseira Full LED, faróis de milha, farol de milha acende quando o carro faz curva, farol de nebina traseiro em LED, faróis com DRL e luz de una, luz de frenagem de emergência, pisca alerta, backlight, luz ambiente azul, ar-condicionado de duas zonas, motorista e passageiro, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, purificador de ar ionizador, e função de anti-embaçamento do para-brisa. O Raval H6 2024 sai a partir de R$ 214 mil. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Raval H6 2024. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve aí embaixo nos comentários o que você acha deste GWM. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!